Ministro, com essa atitude que o Exército tomou hoje, ele abre mão de ser uma instituição do Estado e passa a ser realmente o tal do meu Exército, como o presidente Bolsonaro costuma se referir? Não creio. É preciso aguardar o desdobramento desse gesto. A verdade é que foi uma atitude pusilânime, que não guarda nenhuma coerência com os princípios que orientam as instituições armadas do país. Nós temos o artigo 142 da Constituição, que estabelece que as instituições militares são regidas pelos princípios da hierarquia e da disciplina e, portanto, esses dois princípios subordinam não apenas os militares, mas também o presidente da República. O presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas, mas ele também está subordinado à Constituição. E quando uma indisciplina é cometida, a decisão sobre a indisciplina tem duas dimensões. Uma dimensão é a punitiva, que alcança o indisciplinado, alcança o autor da indisciplina. A outra dimensão é educativa, é coletiva, ela sinaliza o que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado. Quando você pune uma indisciplina, você está educando a instituição e, quando você não pune, você está educando no outro sentido, ou seja, você está, de certa forma, oferecendo um habeas corpus para a indisciplina. E é isso o que aconteceu com a decisão do Exército em relação ao general Pazuello no dia de hoje. Ou seja, é a porta aberta, é a porta escancarada, é o habeas corpus para a indisciplina, porque a disciplina não admite relativismo. Ou seja, ela não vale para o general e vale para o sargento. Não. Ou vale para todo mundo ou não vale para ninguém. O que vai acontecer? Porque nós já tivemos um caso de indisciplina no estado de Goiás, aliás, incitado por um deputado federal, um policial militar fez manifestações políticas, essa coisa toda. Então, eu quero saber do senhor como é que é o futuro, como é que é esse ambiente que a gente vai enfrentar a partir de agora. O futuro é o menos promissor, é o mais sombrio possível. Talvez o retorno a tempos difíceis que as instituições armadas viveram, de agressões, de assembleísmo, de oficiais ofendendo seus superiores com palavras de baixo calão, de convocação, de assembleias político-partidárias, porque alguém acha que no sistema democrático o assembleísmo vai servir apenas a uma facção política? Não. Então, se um general pode subir num palanque, fazer um arenga político, partidário, em defesa de uma determinada posição, o que é que vai impedir que o sargento suba no carro de som de um partido político ou de um sindicato para reivindicar os seus pretensos direitos? O que é que vai impedir que isso aconteça? O Brasil já viveu isso, já viveu isso e com um custo muito elevado de desprestígio e de desmoralização para as forças armadas. Quando a Constituição veda a participação política das forças armadas, é por uma razão muito simples. Por quê? A sociedade mantém uma instituição, arma essa instituição, alimenta essa instituição, ela almoça, janta e ceia às custas do contribuinte. Ela tem canhões, tem aviões de combate, tem navios de guerra, tem metralhadoras, tem fuzis. Para participar da política, impede igualdade com instituições desarmadas, que não são mantidas pelo dinheiro público, que não são alimentadas. Não, isso não tem cabimento, isso é uma deformidade. O que pode acontecer é amanhã ou depois, os partidos políticos, todos eles, cada um organizar a sua militância, a sua facção, o seu grupo, e se espalharem dentro dos quartéis e as forças armadas se transformarem em uma corporação como outra qualquer. Dos professores, dos médicos, dos servidores da receita, com uma diferença. Os servidores da receita, os enfermeiros dos hospitais públicos e os professores não têm canhões, não têm aviões de combate, não têm quartéis, não recebem a alimentação, as três refeições do poder público, não recebem fardamento. Então, isso é uma coisa que não tem um futuro que não seja o de grande confusão. Bélio. Ministro, o presidente Bolsonaro, ele vem desde 2019, quando ele assumiu, testando limites, ele vem tentando esgarçar as instituições. Me parece que agora ele, essa atitude tomada pelo Exército, de não punir o general Pazuello, me parece que é uma aceitação das forças armadas, pelo menos do Exército, em relação a mais um avanço do presidente Bolsonaro, no sentido de testar limites. O que essa atitude do Exército sinaliza para a sociedade? O que isso significa? A atitude incoerente é a do Exército. A atitude do presidente Bolsonaro é de absoluta coerência. O presidente Bolsonaro subverte a instituição militar, a disciplina e a hierarquia há décadas. Desde quando era capitão, ele insubordinou-se, ele atentou contra a disciplina e contra a hierarquia. Como deputado, ele trabalhou o tempo inteiro para formar uma milícia política, dentro das forças armadas, com cabos, soldados, familiares. E o Exército, por causa disso, expulsou o capitão Bolsonaro. O capitão Bolsonaro escapou da expulsão porque se elegeu vereador e, num voto, lá do Superior Tribunal Militar, mas pela hierarquia do Exército, ele estava expulso. Ele chegou a ser proibido de entrar nos quartéis quando era deputado. Ministro, nesse episódio todo, a respeito disso que eu estava falando, chama a atenção o fato de que quem quebrou, quem forçou a quebra da hierarquia foi o Comandante Supremo das Forças Armadas. Eu queria que o senhor dissesse para nós que recado ele, na sua opinião, está passando para o país quando promove esse tipo de pecado, um pecado tão grande quanto a instituição raiz dele. ele prossegue, está certo, a trajetória dele de atentado às forças armadas, de desprezo pelas instituições militares. Ele guarda um ressentimento muito grande pelo Exército porque foi expulso, porque os seus filhos não foram aceitos dentro dos colégios militares. E agora, ele, como presidente da República, resolveu elevar o status desse atentado à hierarquia e à disciplina, envolvendo, inclusive, os generais, transformando os generais em cabos eleitorais dele. Então, o presidente da República, ele tem coerência na continuidade da sua atitude. O que não pode é o Exército aceitar, acolher essas atitudes do presidente da República. Isso é que é inaceitável. O presidente da República não mudou de posição. Ele é o que sempre foi. Quem muda de posição é o Exército, ao sinalizar que a indisciplina não é mais um crime passivo de punição dentro da sua instituição. Me preocupa muito a aproximação entre bolsonarismo e milícias. O que geraria, em nome do Estado, um confronto evidente, um clima de, talvez, decosão de uma guerra civil. Eu queria saber se o senhor tem esse cenário em mente, se isso é uma fantasia, ou se isso está no nosso horizonte hoje, um cenário de barbárie e de guerra do Brasil. Eu acho que, hoje, com essa atitude, os acontecimentos se tornam mais imprevisíveis. No entanto, eu não creio que, pela fragilidade da liderança do Bolsonaro, fragilidade, desacreditado, cada vez mais desacreditado, cada vez mais isolado, dentro das próprias Forças Armadas, eu sei também que haverá muita reação a esse gesto. Isso não unifica as Forças Armadas, isso não pacifica as instituições militares. Isso, você veja bem, Panuzio, há poucos dias, esse presidente da República destituiu o ministro da Defesa, o comandante do Exército, o comandante da Marinha, o comandante da Aeronáutica, por razões que ficaram na sombra, mas, provavelmente, porque esses comandantes não quiseram se submeter como os atuais se submeteram, provavelmente por isso. Então, o seguinte, a atitude do atual comando do Exército provavelmente não é acolhida unanimemente dentro da instituição, está certo? E isso, evidentemente, deixa essa posição numa certa situação de fragilidade e de isolamento. Por essa razão, não acredito que isso venha a significar necessariamente o risco para a vida democrática do país. Não creio que chegue a tanto. Bom, ao vísceras, nisso a gente torce para que o senhor, que conhece tão bem esse estamento, esteja certo. Ainda que com o pé lá atrás, né? Porque, afinal de contas, a Aeronáutica não recomenda nenhuma crença de que o mundo continua sendo cor-de-rosa, como a gente pensava lá no alvorecer dessa democracia jovem, não é verdade? Exatamente. Mas a democracia no Brasil, num país tão cheio de conflitos, de contradições, de desequilíbrios e de desajustes, nessa democracia, vai conhecer só alavancos. Aliás, a prova de que ela existe é a existência desses conflitos. Ou seja, os conflitos se manifestam. E ela tem que suportar, ela tem que passar por essa prova. E acho que se ela passa, ela se fortalece, ela se depura. E é nisso que eu aposto e é nisso que eu acredito. E é nisso.